Não seria uma experiência de como a arte pode mudar com o mesmo material que eles lidam com todos os dias. Mas também, pode mudar pessoas? Pode ser uma coisa? Olá, galera! Mas olha só, aqui na VIC, é... Isso não é futuro. Então, aqui nesse lixo, eu invento muita coisa. E eu também me sinto muito bem aqui nessa árvore, nesse lixo. Eu me sinto muito bem. Seu VIC, pra trazer... Quer fazer retrato dos catadores? E o dinheiro todo da venda das fotografias? Muito bom! Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daquele Jardim Gramado? Caraca, maluco! Eu nunca imaginei eu uma hora de árvore. O que é isso? Uau! 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 A CIDADE NO BRASIL